É o aniversário do Cacá Dois do Mundo, a gente conseguiu exclusiva com o Luciano do Vale É comandante do Ongar, é comandante do Ongar, é com a palhação comandante Tem, tá gostando Claro, tá ótimo, tá ótimo, tá vendo belas imagens Tô, tamo gravando legal comandante Esse aqui é o Oscar que foi da seleção de 82 Oscar Oscar Aquele ali é o Giovanni que foi do Vasco, do Vasco antigo, anos 80 Tem que ir lá na perna Vamos ver, tem que jogar e fazer a parte E aí mulherada aí Tô vendo, vai ser até o programa da Mauri Júnior E aí, tá gostando do Cacá? Tô olhando, tô olhando Ele só deixa o bebê nesse copo Tô vendo Não, mas o Cacá, ele cuida bem de você, o Cacá é fiel O Cacá é um cara, faz família É evangélico Do Brasil, Gustavo Quintan Do mundo Nós vamos vendo Ah, o Gustavo Quintan, André Agassi Uma galera boa A gente tá vendo ali o O Chai, quando ele botar a boca no Choraba E o Ivan Ford E a mulherada aqui Tô vendo o Cacá dono no mundo Cacá! E aí, Cacá? Olha quem tá lá atrás Tand, olha o Tand Tand? Tand 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 tá expandindo ali Aniversário de Cacá dono no mundo Cacá, aí Cacá Cacá cumprimentando o Tand 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 Tudo bem? Oi O que é isso? Que é isso? Cacá e Tand Cacá cumprimentando aí Olha, ô minha senhora Ô minha senhora Eu sou mãe dele O que é isso? Não, pô Isso é só o professor Porra, isso aqui é reportagem séria Eu vou acordar o Tand Ô, Neymar Arrebenta aí, Neymar Neymar cumprimentando o comandante Dono Tô parando aqui, tudo bem? Oi Tá gostando da navega do Cacá? Muito boa Aí, ó Esse aí é o comandante Dunga Ó o Dunga Comandante Dunga Tudo bem, querida? Tá bom? Tudo bem Viva a cor do papai Vamos lá Só os artistas aí Só quer celebridade Só quer celebridade aí Papai, a navega do Maurício Júnior Entendeu? A navega do Maurício Júnior Vamos pro comercial Opa, qual? Esse aqui Veloso Veloso Foi correto Isso, isso, comandante Veloso Correndo Veloso Vamos fazer um break Daqui a pouco Mais reportagem Comandante Dunga A navega do Maurício Júnior Sentiu